Menopausa, reposição causa câncer? Não, não causa câncer. A falta da reposição hormonal pode causar câncer. É importante nós entendermos que uma mulher que está na menopausa, ela tem mais propensão a doenças do que uma mulher que tem 20 anos de idade, por exemplo. Onde eu vou encontrar mais chances de ter doenças? Nos 60 anos de idade, 58, 55, 52, ou seja, passou da menopausa, tem mais chances de doença, porque esses hormônios são hormônios que acabam nos protegendo, ou seja, protegendo as mulheres. Mas são os mesmos hormônios também que nós temos. Só muda os níveis, tá? Nós também temos estradiol, estrona, progesterona. O homem também tem. Então, os hormônios em si, de forma global, eles protegem o nosso corpo, eles mantêm, é a manutenção do nosso corpo. Uma das funções aí é dar essa manutenção para o nosso corpo. Por isso que é importante fazer a reposição, fazer a reposição para evitar problemas lá na frente. Tem muitas mulheres que entram na menopausa e ganham a depressão de presente, ganham depressão, ganham perda de libido, ressecamento vaginal, ganham mudança no formato do corpo. Por quê? Quando o estradiol diminui, que é o que dá essa característica feminina, com o volume da mama, o volume do glúteo, toda essa característica da mulher que vem dos hormônios, então, quando diminui esse hormônio, acaba diminuindo também as características. E isso a mulher também depois acaba tendo dificuldade para colocar uma roupa, para ir para a piscina, enfim, porque acaba tendo um pouco de rejeição, uma auto-rejeição mesmo com o seu próprio corpo. E isso a gente tem que contribuir para que isso não ocorra, por meio da reposição hormonal, estimular o paciente na atividade física, também alimentação, toda essa parte.